E aí galera, quem tá falando aqui é o LH10, com mais vídeo pro canal, tô aqui com mais um vídeo pra vocês, eita, achei esse carro bonito hein, esse carro aqui é bonito hein. É a nossa primeira vez testando esse carro, nossa tá dando um pouquinho de lag galera, olha, vou acertar aqueles caras lá da frente, eita, olha a bagunça que já começou, eu nem olhei os Goal, o que eu tinha que fazer, ó, esse carro até que tá andando bem hein, calma aí, Já vou começar desse jeito, já vou sair do game aqui, opa, saí do game aqui pra fazer ele parar de dar lag, que com certeza o trem deve ter arrumado aqui sozinho, configuração, no máximo, não sei porque que esse jogo gosta tanto de me atrapalhar, pra gravar desse jeito, e que dá lag toda vez que eu abro pra gravar, incrível, como ele gosta de dar lag. É pior que tá de boa, que será então que é hein, mas vamos voltar pro jogo. E tá de boa. Com certeza vamos com aquele carro lá que a gente liberou, ele não é bom na aceleração, aceleração é o contrário né, ele é bom na aceleração e no speed não é tão bom, mas esse carro é bonito hein. Esse carro é bonito, esse carro é bonito, eu tenho que dominar o meu oponente em primeiro, primeiro frio, não sei, ou é frio, não sei o que é. 3, 2, 1, GO! Tomara que esse lag para. Eita, ele vira até demais esse carro. Vamos congelar geral. Eita, esse carro voa. Errou. Eita, eu não tô conseguindo saber onde é que eu tenho que ir. Nossa senhora, eita. Eu não sei como é que eu tô em primeiro ainda. Vai, vambora. Eu tô em primeiro, então... Vamos seguindo em frente. Vida que segue. Apenas as inimigas. Tentando as inimigas. Vamos. Vamos. O que existe. Ai, peguei o trem de gelo. Eu vou correr. O copo. Vai, carrinho! Pois é! Perfeita! Lẽo! O cuantar, espalhão! Tô, comenta! Ah, não sai da pista não. Nossa, que sorte que não dá pra sair da pista ali. Nossa, aquele beiradinho ali me ajudou, hein. Ó, um dos gols era pra fazer isso. Eu tava prevendo isso, cara. Eu não sabia que era pra fazer isso. Do nada, eu acertei. Vocês viram. E olha a distância que eu tô do cara. Ai, que coletivo. Vambora, acelerar. Touchdown. Olha a distância minha entre os caras. Só por causa daquele negócio que eu fiz. Só por causa daquele atalho. Eita! Vocês viram? 360 no ar. O cara tá querendo me alcançar ali, hein. Tô gostando disso, não. Ai, ai. Falou pra você. Quer ver que o cara vai pegar o atalho também? Pegou também. Ele aprendeu. Todo mundo tá passando o meu atalho que eu liberei. Faldade. Ai, bolinha. Ó, abri mais um. Ai, eu não conheço esse atalho. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Na última volta. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Não acredito. Eu não acredito que na... Não. Não, não, não. Não, não, não. Na última reta. Eu fiz a cagada de querer passar no atalho. Na última reta. Vocês acreditam? Vocês acreditam numa coisa dessa? Na última reta. Eu fiz a cagada de querer passar no atalho. E acabei perdendo a corrida por causa disso? É possível, cara. Ô, burrice. Nossa. Ah, não, cara. Eu não fiz a coisa dessa. Mesma corrida, só com a eliminatória. Bora. Não. Eu odeio essa paredinha. Ó, nossa. Sai da minha frente. Vou liberar esse negócio aqui depois, de novo. Esse atalho é muito bom. Sai daqui. Você está eliminado. Você está eliminando. Você está eliminando. Tão fumaça na cara. Tão fumaça na cara. Tão de descanso! Tão de descanso! Car eliminado! Mais um desses! Desenvolvimento! Desenvolvimento! Supercharges prontos! Carro eliminado! Supercharges prontos! 3 boosts prontos! Bônus de descanso! Carro eliminado! Carro eliminado! Carro eliminado! Carro eliminado! Carro eliminado! Carro elimina! Amém, pessoal! İşte o que death bote que leve through! Carro eliminado! Carro obeying Carro levado Carro ganhou! Carro eliminado! é bastante cuidado é uma pra você uma pra você e uma pra você ah não tá de sacanagem comigo tá me enganando tá me trolando ali boa boa o gol concluído o cara aquele cara ali tá esse jogo tá querendo me trolar só pode quer ver que vai acontecer cagada sabe que é a última boa conseguimos já liberamos o outro em que a gente nem fez o rampage ainda o mesmo carro preciso fazer um drift em total de 3000 e o outro é acertar o oponente em cinco segundos é complicada em mas vão ver oi oi o a não foi não aceitou grau anon Ah não acertei esse cara E aí está Com certeza liberamos o próximo já Eita Nossa já liberamos até o tornamento cara você tá é doido já liberamos até o tornamento Tornamento liberado mas eu vou deixar o tornamento pro próximo vídeo então até o próximo vídeo Ui